A Prefeitura de São Paulo resolveu desativar os 18 drive-thrus que estavam sendo usados aqui na capital para vacinação. A justificativa é que houve queda na demanda, já que o público entre 72 e 74 anos já foi vacinado em mais de 80%. Mas as atividades dos drive-thrus voltam a acontecer no dia 27 de março, no próximo sábado, aí já para o público entre 69 e 71 anos. As unidades básicas de saúde, os serviços de assistência especializada, os três centros escola aqui da capital e a rede de farmácias Raia Drogazil também continuam aí disponíveis para quem fosse vacinar. Pouco mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já foram vacinadas aqui na cidade de São Paulo, segundo a Prefeitura. Dessas, cerca de 340 mil já receberam a segunda dose do imunizante. E aí, para quem for ainda receber a vacina, a Prefeitura só recomenda o cadastro no site vacinajá.sp.gov.br para evitar aglomeração nos locais de aplicação das vacinas. De São Paulo, Felipe Neves. Várias cidades gaúchas já abriram o comércio não essencial. A volta do sistema de cogestão no Rio Grande do Sul se deu depois de uma batalha jurídica entre o governo do Estado e associações profissionais como o Sindicato dos Enfermeiros. Com a medida, mesmo o Estado estando classificado em bandeira preta, as prefeituras podem usar as regras da bandeira vermelha. Agora, bares e restaurantes podem funcionar das 5 da manhã até as 10 da noite, mas somente de segunda a sexta. Nos finais de semana e nos feriados, devem ficar fechados. Os supermercados também tiveram um horário de funcionamento expandido e agora podem ficar abertos até as 10 da noite. Os cinemas e os centros de eventos seguem fechados. De Canoas, no Rio Grande do Sul, Raíquadros.